Determinação é o que não falta para esse triatleta. No esporte há quase 30 anos, Alessandro obteve agora mais uma conquista. Ser o único participante latino-americano do campeonato europeu de longa distância de triatlon. É uma competição fechada, não é uma competição aberta. Você não paga sua inscrição e vai disputar a prova. O atleta terá que enfrentar 4.500 metros de natação, 120 quilômetros de bicicleta e mais 30 quilômetros de corrida. Haja resistência, mas esse atleta de Taubaté está confiante. O ano passado eu tive a felicidade de disputar essa mesma distância no campeonato mundial que foi realizado em Almer, na Holanda. Aproximadamente o tempo que eu fiz no campeonato mundial o ano passado, com certeza eu estou lutando por uma medalha. De malas prontas, ele parte na segunda-feira com destino à cidade de Praga, na República Tcheca. Particularmente eu tenho alguns amigos que eu fiz durante principalmente os campeonatos mundiais. Eu até tenho o abrigo inteiro da República Tcheca. É Alessandro, amigos até o momento da largada. Durante o campeonato... A hora que deram o tiro de largada, eu acho que é cada um por si e que vençam melhor.